E agora, o que vamos fazer? Está tudo fechado, tudo parado, e nós confinados dentro de casa, sem saber por quanto tempo. Como vamos pagar as duplicatas? Como vamos pagar os boletos? Como vamos sustentar nossa casa, nossa família? O que será da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país? Foi assim que todos nós nos sentimos com a chegada desta pandemia por causa do coronavírus. Eu também me preocupei. Eu me lembro que um dia eu entrei no meu escritório e orei, Senhor, e agora? Parou tudo. As entradas não vão acontecer como aconteciam. Temos mais de um milhão para ser pago para aqueles que se inscreveram em muitos eventos? Senhor, como pagaremos as nossas contas? Eu orava e orava, e eu dizia, Senhor, nós precisamos de um milagre. Dá-nos uma saída. Foi naquele dia, orando no meu escritório, que o Senhor me deu uma estratégia muito inteligente, aonde nós conseguimos resolver todas as nossas questões financeiras. E quando terminou a pandemia, nós sentamos para uma reunião de resultado, e todos nós falamos em uma só voz. Experimentamos um milagre de provisão como nunca tinha acontecido. Sabe, hoje eu vim aqui falar com você porque eu preciso orar por você, por um milagre financeiro. Eu sei, eu sei, que estou falando com casal, com marido, com esposa, estou falando com pai, estou falando com muita gente que precisa de uma resposta, precisa de um milagre de Deus. Gente, hoje eu vim aqui motivado, inspirado, cheio de fé, porque eu creio que o milagre vai acontecer. Mas antes, a gratidão é a memória do coração. No evangelho segundo João, capítulo 6, diz que Jesus pegou cinco pães e dois peixes e levantou e agradeceu. Não era o suficiente, mas ele agradeceu e distribuiu. E a Bíblia diz que todos se alimentaram e ainda sobraram doze cestos. Doze cestos de pão e também de peixe. Antes de eu orar por você e orar com você, eu quero agradecer. Porque ontem eu abri a oportunidade para que todos ofertassem. Por incrível que pareça, você sabia? Olha, tem mais ou menos de 10 a 15 mil pessoas que oram comigo todos os dias, que participam do devocional todos os dias. Mas você sabia que apenas um ou dois por cento de todos que me acompanham ofertam? Será que as pessoas que não ofertam é porque elas não acham importante? Elas não acham interessante? Será que elas não estão sendo abençoadas? Eu não creio. Eu quero hoje reconhecer o valor e a importância dos que ofertaram ontem. Talvez você não ofertou porque não teve tempo, você passou por aqui correndo, mas você pode fazê-lo hoje. Mas antes, deixa eu mandar aqui um abraço e um Deus te abençoe para algumas pessoas. Daniela, Vitro Batista, Deus te abençoe, Carla Alexandra, Adriano Santos, Aglísia, Sandra Raquel, Abimael, o Reginaldo, a Francis Ney, a Rosana, o Rony dos Santos, Rosilene, Estefânia, o Rafael Porto, Oséias Gomes, José Giovanni, Rosemara Figueiredo, Flores Valdo, Vitor César e Marilza Silva Petrúcia. Eu quero levantar as mãos sobre estes nomes, sobre a sua vida. Que o Senhor multiplique um milhão de vezes mais na vida de vocês que ofertaram ontem. E você que vai ofertar hoje, está aí o QR Code, está aí o Pix, você que vai ofertar hoje. Seja R$10, R$20, R$50, ou se você quer receber o livro, como eu disse ontem, esse livro Pais Curados, que carrega uma mensagem transformadora, todos aqueles que nos enviarem uma contribuição um pouquinho maior, R$120, todos os que contribuírem com R$120 vão receber esse livro aí na sua casa, tá? Aí na sua casa. Josué, como é que eu faço para receber o livro na minha casa? Você vai enviar uma oferta de R$120 e você vai mandar o recibo, tá? Nesse WhatsApp que está aqui na sua tela. Manda o comprovante da oferta e o seu endereço, nós vamos enviar para você esse livro. Não tem como enviar para todos que ofertarem. Por quê? Por causa da impressão, por causa do correio, certo? Então, mas se você nos envia uma oferta de R$120, eu consigo enviar esse livro para você aí na sua casa. Mas você pode ofertar R$5, R$1, R$10, R$15. Eu quero que você faça parte desse momento de fé extraordinária. E minha gratidão. Eu quero te abençoar. Preste atenção. Eu comecei falando que eu ia orar por um milagre. Eu quero orar por um milagre financeiro hoje. Ah, gente. Hoje eu vim aqui falar com você, crendo neste milagre financeiro. Talvez você está aí sem dormir por alguns dias. Deus vai abrir uma porta. Deus vai abrir um caminho. Talvez você não vê saída. Olha, Deus abre porta até onde não existem portas para serem abertas. Talvez você está dizendo, mas eu estou a ponto de me render e perder tudo. Não, 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 você não vai perder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como naquele dia, orando no início da pandemia, o Senhor me deu uma ideia, me deu uma estratégia. Eu creio que Deus pode te dar uma ideia. Deus pode te dar uma estratégia para você. Vamos orar? Você crê em milagre? Você crê que Deus pode fazer além do que nós pedimos ou pensamos? Você é ofertante? Você é dizimista? Você honra seu pai e sua mãe? Você assiste os menos favorecidos? Você tem sementes plantadas? Então você pode ter expectativa de colheita? Vamos orar? Senhor, eu comecei a minha fala aqui declarando que um milagre iria acontecer. Nós estamos orando por milagre porque a tua palavra fala de milagres. A tua palavra diz, se creres verás a glória de Deus e tudo é possível ao que crer. A tua palavra diz que quem semeia muito, muito haverá de colher. A tua palavra diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e façam provas de mim para ver se eu não abro as janelas dos céus e vos derrame bênçãos sem medidas e por vossa causa repreenderei o devorador. É a tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui nos apegando à tua palavra. Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos. Tu és o Deus que abre caminhos, abre portas, coloca um rio no ermo. Tu és o Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tu és o Deus que multiplicou o azeite da viúva. Tu és o Deus que multiplicou pães e os peixes naquele lugar deserto. Tu és o Deus que ressuscitou Lázaro depois de quatro dias que estava morto. Tu és o Deus que abriu o mar vermelho. Tu és o Deus que através da vida de Davi, com uma pedra na sua funda, derrubou o gigante. Pai, o gigante das dívidas precisa cair hoje. Pai, eu quero declarar no nome de Jesus que esta tua filha, que este teu filho, que este casal, que esta família vai experimentar um milagre. Senhor, eu quero crer que nesses próximos dias, muitos vão ser surpreendidos. Muitos vão ser surpreendidos. Muitos vão ser surpreendidos. Dá uma estratégia, pai. Dá uma ideia. Mostra um caminho. Mostra uma saída. Começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Senhor, toca no juiz para assinar aquele papel que precisa ser assinado. Destrava aquele negócio que precisa ser destravado. Tu és um Deus que pode fazer além do que nós pedimos e pensamos na vida desse empresário, na vida dessa mulher, na vida desse homem, na vida desse pastor, na vida deste líder. Senhor, pai de amor, grande em misericórdia, eu declaro, Senhor, a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que estão orando comigo hoje, de todos que plantaram uma semente, todos que ofertaram, Senhor. Os que ofertaram dez reais, vinte reais, cinquenta reais, setenta reais, cento e vinte reais ou mais. Ah, Senhor. Nós somos gratos pela vida de cada parceiro, de cada cooperador, de cada filho espiritual. E eu rogo a bênção da multiplicação, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, você que vai enviar a sua oferta hoje, porque ontem não foi possível. Eu quero rogar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te surpreenda. Que o Senhor abre portas diante de você. Que o Senhor aplene o caminho. Que o Senhor te dê estratégia. Que o Senhor te dê um plano. Que o Senhor jogue luz da sua mente para você encontrar o plano dele para a sua vida nesse aspecto. Que você experimente o que você nunca experimentou. Que você tome posse da bênção, da vitória de Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Lembrando que todos que nos enviarem uma oferta especialíssima, especial, de 120 reais. Eu vou mandar na sua casa o livro Pais Curados. Esse livro vai melhorar você como pai, vai melhorar como filho. Esse livro vai mexer com você. Esse livro está abençoando a nação brasileira. Ok? É só você mandar o comprovante nesse WhatsApp que aparece na sua tela. Junto com o endereço que nós vamos mandar para você. Deus abençoe você. Amanhã eu começo uma jornada de sete dias. Vou dar respostas para sete perguntas. Vai ser lindo, hein? Sete perguntas que me enviaram sobre casamento, família, relacionamento, tudo. Tá? Ó, sete perguntas. Eu vou responder. Não perca por nada. Amanhã avisa sua filha, seu filho, seu marido, sua família, sua igreja. Ó, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu quero que você coloque aqui, ó. Escreva aqui qual é a área que você precisa de um milagre. Você precisa de um milagre? Eu vou estar orando. Eu vou estar orando esta semana por você. Eu quero clamar a Deus. Eu quero interceder em seu favor. Nós estamos jejuando, estamos orando. Porque Deus é poderoso para fazer mais e para fazer além. Você crê? Você crê? Então coloca aqui o seu pedido de oração. O céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração. E amanhã estarei aqui, certo? Com uma palavra poderosa para abençoar seu coração, respondendo questões difíceis e complexas sobre casamento, família, relacionamento sexual, financeiro. Ok? Um beijo no seu coração e até amanhã.